Galera, hoje eu vou fazer uma homenagem pro Cristiano Araújo Cantar Cê Que Sabe E vou deixar o link aqui no meu Facebook, R Dias Acesse lá, curte e se inscreva aqui no canal do Youtube, valeu? Vamos lá O que temos pra hoje é saudade Mas só de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já se tu voltar Das bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor já é tarde Tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15, era um quadro pra falar Oh, 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 oh Cê que sabe, amor Se a gente ficar junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, espero Oh, 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 oh Cê que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão colchando pra ligar Final que zero, quatro, pra falar Oh, 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 sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, 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 sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade Nossa relação tem tudo pra dar certo